E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Paramalok Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bom, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre até quando a crista dos Anasaurides poderia crescer Mas enfim, bora lá Bom, eu tive essa teoria por causa de uma paleoártica que eu vi do Charonossauro Que em breve a gente vai falar no canal inclusive Essa aqui Bom, eu vi isso aí, eu achei muito estranho Mas eu vi Ah, deve ser algo... Normal, né? Só que tava muito estranho Se você olhar, até quem não entende nada de um dinossauro pode deixar estranho E eu fico pensando nisso, eu vi Cara, até quando podia crescer? Bom, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de Anasaurides Mas os que eu vou falar são... É do... Tipo assim Eu não vou dizer no caso Olorotitã É... O que mais tem? Lambeossauro, Curitossauro Esse aí a gente vai deixar de lado O que eu quero dizer são os Anasaurides como Saurolopos, Prosaurolopos É... Parasaurolopos É... Anasaurides assim Então Os outros Anasaurides a gente vai deixar E eu vou tentar Pensar em por O... Ticintossauro Eu vou pensar em por ele Porque antigamente que ele tava, que ele tinha uma cristã Tipo um unicórnio Mas agora Valeu a arte dele Mostra ele com Tipo um... Uma crista de um... Do Coritossauro Do Belsauro Esses dinossauros aí Bom Então vamos lá Bom Quando... Geralmente quando um... Esses dinossauros nasciam Eu vou usar como exemplo para Saurolopo Quando ele nasce Ele surgiu É... Provavelmente ele era Tipo assim É... Igual... Imagina o Saurolopo Só que Ele tem aquela crista Um pouco menor Mas... Imagina que É bem curta Como se fosse Uma mãozinha Vamos dizer assim Bom É... Digamos que Ele nasceu Ele nasceu E ele era Só um adressaurinho Assim... Vamos dizer assim Crista Para ser melhor Bom Daí Ao longo do tempo A Crista Começa a aumentar Daí a gente começa a chegar No Saurolopos Que evoluiu Daí Daí Para o Saurolopos Daí Saurolopos Daí A evolução Começou A ficar maior Né Nossa É meio errado Fazer isso Né Mas A evolução Melhorou E quando O Parasaurolopos É Que antigamente Era o Saurolopos É Chegou ao seu tamanho Máximo Sua altura Máxima Sua idade Máxima A crista Dele Ficou maior Então Podemos dizer Que isso é algo Mais de Evolução Mas até Onde podia Crescer Bom A gente vê Bastante Paleoarte E eu posso Dizer que É o seguinte É A crista Pode É Crescer No máximo Até O final Do pescoço Podemos dizer assim Ou Se passar um pouquinho Não tem problema Mas Esse aí Acho que é o limite Máximo Daí Tá Mas daí A gente tem Essa Paleoarte aí Cara Isso aí Com certeza Deve ser Algum Alguma pessoa Que decidiu Criar uma nova Paleoarte Assim Tudo mais Mas Vitor Você lembra Que tem O Parasaurolopos Cicloclistatos Bom Ele é uma espécie Que assim Ainda está em desenvolvimento Eu acho Se eu não me engano Mas A crista dele É bem pequena É tipo Muito curta Lembra Não sei por que Mas me lembra muito Um Amorossauro Mas Não sei por que E Então Isso aí Deve ser por causa De espécie mesmo Tipo Tem o Parasaurolopo Alquiri Tem outra espécie Da que eu não lembro o nome E tem o Tem esse aí O Cicloclistato Que a crista dele É menor Mas Deve ser de espécie Então Podemos dizer que A crista Desses adultos Poderia crescer Até O Até Quando eles Ficassem Adultos Ou Começassem a Envelhecer Mas aí O que é Dessa teoria Faz sentido? Bem pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve Ative o sininho Partiu o canal Seguindo família E comenta o seu vídeo Falou galera Até o próximo vídeo Tchau